Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram aí no título, né gente? Mais um vídeo aí de compras do mês. Eu vou levar vocês comigo porque eu sei que muitas de vocês gostam de comparar os preços, gostam de ver o que a gente vai comprar, quanto que vai dar o total. O Aender vai comigo também, ó, pra ajudar nas compras. Então bora lá com a gente, já curte aqui o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, chegamos aqui no ABC, eu vou dar uma olhadinha aqui como que tá esse mês aqui, porque eu não gosto muito de ficar todo mês fazendo no mesmo lugar não, sabe? Se eu ver que tá ruim, gente, aí eu vou lá pro BH novamente, porque aqui em Bet não tem muita opção de supermercado e esses dois geralmente é o mais barato e o atacadão também. Aí eu vou dar uma olhada aqui, se eu gostar eu faço aqui mesmo, se não a gente vai pro BH, tá bom? Gente, dê uma olhada aqui, gostei dos preços, hoje as prateleiras estão cheias, aí nós vamos fazer aqui mesmo, tá? Resolvi fazer aqui, vou começar, o marido já pegou o carrinho ali, ó. Então a gente tem esse Codil aqui, ó, o comum ele é R$11,38 tradicional e tem o Codil Plus, é, Codil Plus tá R$14,79 no atacado e R$14,98 no varejo. Feijão, tem o Codil aqui, ó, esse Codil aqui, ele tá R$3,49 e tem os outros aqui, gente, tem o ABC, o ABC R$3,89, tem o Codil Premium, tá R$4,88. Codil Plus tá R$4,88. Gente, estamos aqui na parte da vassoura, eu tô precisando de uma vassoura, gente, mas é tão caro, olha aqui, ó. Essa piaçava aqui, ó, tá R$32,90, é muito caro, gente. Aí nós estávamos olhando essas daqui, ó, eu acho que eu vou comprar essas pra varrer dentro de casa. Ela sai a R$13,99, achando que eu vou levar uma assim, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, o Cif tá R$8,99, cremoso. O detergente P, R$1,49. E o brilhante de R$1,79. O Minuano tá R$1,29 no atacado e R$1,39 no varejo. Multiuso perfumes R$3,49, ó, da Uau. Gente, olha essas escovinhas, que gracinha, mas olha o preço, R$12,39, cara. Olha essa daqui pequenininha, R$7,19. O Assolan tá R$1,25. E tem o Bombril, ó, tá até acabando. Tá R$1,15. Tô precisando de esponja, gente. Da Scott Bright, eu acho que é a melhor. Só que só tem essa roxa aqui, ó. Ela é R$3,97. Vou levar dessa comum aqui mesmo. Essa brilhos aqui, ó. Ela é R$3,19 no varejo. Vou levar uma água sanitária dessa daqui, ó, de 2 litros. Tá R$5,49. Eu gosto dessa IP. Gente, encontrei aqui, ó, o Downy azul. Até que, enfim, ele tá com preço bom. Ele, de 1 litro, ele tá saindo a R$13,90. E eu gosto desse roxinho também, ó. Só que eu vou levar o azul, gente, que eu tava atrás dele. Nunca que eu encontro. Chicxon de 2 quilos, tá R$12,98. Gente, esse Homo aqui, olha, R$19,49. Que absurdo de caro. Jesus. Tem o UAU, gente. Eu não sei se ele é bom, ó. Ele tá R$14,90 de 3 litros. Tá com preço bom, né? Mas eu não sei se ele é bom. E tem esse Urca aqui, ó, de R$11,90. O Tixam IP tá saindo a R$20,90. Gente, olha aqui, ó. Eu ia levar esse daqui, Homo Multiação 3 litros. O líquido, né? Ele é R$23,90 no atacado e R$24,90 no varejo. Mas eu vi esse daqui, gente, ó. Homem, Homo Lavagem Perfeita, grátis 500ml. Tá saindo a R$20,74 no varejo e R$19,91 no atacado. Então eu vou levar esse daqui mesmo, gente. Tá com preço bom. Parte preferida, gente. Esse aqui eu não gostei, né? Gente, achei esse outro Ajax aqui, ó. Que é limpeza pesada. E ele tá R$4,98. Eu vou levar esse de limão aqui, ó. Pra me passar no piso da cozinha. Que eu acho que vai ficar bom. Ele é desengordurante também. Então eu vou levar ele. Gente, ó. O Veja X14 com cloroativo. Tá caro, viu, gente? Que, ó. R$10,39. Meu Deus. Tá muito caro. Mas todo mês eu vou adiando. Esse mês eu vou comprar, gente. Vou levar ele. Aí, gente. Agora que eu tô deixando o cabelo voltar ao normal. Voltar aos cachos. Todo mês tem um produto, ó. Meu Deus do céu. O adentro seu, ué. Pra ficar bonito, né, não? Meu Deus do céu. I wanna change. Ainem no place to hide. Ainem no wanna run to. If you don't wanna change. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. marca. E aqui tem um pacote de sachê de sazon. Agora aqui, gente, tem três refrigerantes de dois litros. Comprei aqui três vinagres de álcool para limpeza. Então, esse aqui eu gasto bastante para limpar a casa, fazer algumas misturinhas. Inclusive, estou precisando até de limpar o rejunte dos quartos, que esse mês eu não limpei. Aqui são dois vidros de óleo. Aí, vindo para cá, gente, está meio difícil para mostrar que está tão tumultuado. A mesa é pequena. Compramos uns sucrilhos, compramos aqui aveia em flocos finos, que é para fazer mingau também esse mês, porque a gente falou em frio, é comida que a gente pensa, né? Aqui tem um nescau. Dessa vez eu não achei aquele chocolate da Três Corações, que eu gosto muito. Aqui tem um pão de forma. Aqui debaixo é o filtro para coar café. Uma batata palha. Esse daqui é filme, que o meu tinha acabado. Duas pelinhas dos meninos. Uma caixa de bombom. São quatro pitstops, sendo dois de queijo e dois de presunto. Oito pacotes de biscoito recheado. Aí, aqui, duas misturas para bolo de chocolate. Comprei duas. E esse mês, comprei também, gente, esse chocolate que é o leite, ó, confeiteiro, para mim fazer cobertura, sabe? De bolo. Porque, geralmente, eu faço, fazia com nescau, né? Mas, assim, fica bem mais gostoso. Então, eu comprei para me fazer, sobremesa e tal. Aqui tem dois desse biscoito amanteigado. Dois pacotes. Aí, aqui, um de chocolate e um de leite. Esse sequilhos aqui, ó, é bem gostoso também. Gente, eu amo comer esse biscoito com leite puro. E, aqui, um de maisena. Aqui, é um pacote de papel toalha. Aí, compramos uma caixa com 12 unidades desse leite também. Aqui, duas caixas de tequitos e duas bandejas de salsicha. E, aqui, por baixo, ó, tem um fardinho de coca, dessas pequenininhas, de 200 ml. Aqui, são oito carnes para hambúrguer. Aqui, duas bandejas de iogurte. Aqui, eu comprei essa mussarela em pedaço, para fazer o pão de queijo. E, comprei ela, assim, fatiada. Uma de mussarela e uma de presunto. Aqui, a margarina. Aqui, eu coloquei os produtos de limpeza. Vou começar aqui, ó, pelo homo. Eu comprei esse sabão líquido aqui, gente, que eu gostei demais de ter usado o líquido, ao invés do em pó. E, o meu ainda durou bastante. Ainda tem um litro. E, eu comprei mais um. Aí, comprei esse daqui, ó, com três litros de homo. E, eu achei ele com preço muito bom, que eu mostrei aí para vocês, né? Um pacote de esponja. Vem com quatro. Comprei aqui, água sanitária, com cloro ativo. Eu gosto muito de usar essa da IP. Essa daqui é dois litros. Um pacote de bombril. Gente, vocês viram aí, né? Eu achei o Down, ó, azul. Até que, enfim, eu comprei esse de um litro, que rende quatro litros. Comprei também o Veja X14, que eu gosto muito para limpar banheiro, gente. Deixa limpinho o banheiro. Só que, esse mês, estava bem carinho. Mas, eu já só ia de ano a de ano e nunca que comprava. O meu já tinha acabado, já tinha um tempinho. E, aqui, gente, comprei uma vassoura, ó. O cabo dela está ali. Só coloquei aqui o pezinho mesmo. Aí, aqui, gente, ó, foi quatro detergentes, um inseticida, um sabão de coco em barra. Comprei também a essência, que eu gosto de usar na limpeza. E, Pebec, esse mês, comprei de lavanda. Não comprei aquele Casa Azul, porque eu já tinha ele. O Pajax também comprei esse daqui, ó, que ele é desengordurante, né? Aí, eu pensei de limpar aqui a cozinha. Eu nunca experimentei, não, gente. Essa é a primeira vez que eu estou comprando. Vou ver se eu gosto. É, três sabonetes, uma pasta de dente, um absorvente. Aqui, comprei o creme de pentear, condicionador e shampoo. Aí, eu uso dessa linha aqui, tá, gente? Seda, é, Cachos Definidos, que eu gosto bastante. Então, esses produtos aqui, né, que eu mostrei pra vocês em cima da mesa aqui. E esses aqui, a gente comprou no supermercado ABC, tá? Logo, logo, eu falo pra vocês o valor. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, as compras de sacolão e de açougue, tá? É, porque, igual, como vocês sabem, eu sempre faço separado. Então, compramos aqui, ó, meia melancia, banana prata, manga, abacaxi, é, trouxe três, laranja, limão, tava com preço ótimo, 99 centavos, maçã, repolho, aqui tem batata, alho, abóbora moranga, cenoura, beterraba, tomate, cebola, aqui é um pouquinho de cebola, giló, abobrinha verde e duas bandejinhas de quiabo. Passando aqui pras carnes, temos linguiça calabresa, essa quantidade que ficou em 12,59. Miolo de pá pra bife, era 18,90 o quilo, saiu a 16,48. Aqui tem miolo de acém, comprei 2,300 gramas que deu, saiu por 38,90. Um frango, 14,65. É, um quilo e pouquinho de costelinho, ficou em 15,47. Músculo pra cozinhar, ficou em 28,22, tava 16,90 o quilo. Comprei aqui um pedaço de bacon, 8,13. Pernil traseiro sem osso, ficou em 12,52. Linguiça pra churrasco, é, 13,95, tava 12,99 o quilo. E compramos fígado de boi, que saiu a 9,52. Coloquei os ovos aqui agora, que eu esqueci de colocar aqui. Foram dois pentes com 30 ovos, tá? Que a gente comprou no sacolão também. Coloquei as notinhas aqui pra vocês verem, ó. No supermercado ABC, ficou aqui, ó, em 512,68. Esse daqui é do açougue, ficou em 178,9. E aqui é o sacolão, 76,96. Gente, somamos o total aqui, ó, deu 767,73 centavos. Então, pessoal, essas foram as compras desse mês. Nós somamos aí com a do mês passado. Deu uma diferença de 150 reais pra mais. Mas levando em conta que compramos mais quantidade de carne, compramos alguns produtos de limpeza que eu não comprei no mês passado. Eu comprei esse mês, esse produto de limpeza não é barato, né, gente? Comprei alguns produtos para mais, né? Mês passado, às vezes, eu comprei dois, esse mês eu comprei quatro. É, os produtos de cabelo que no mês passado eu não comprei, esse mês eu comprei, mas é só o shampoo e o condicionador. É, que eu não comprei mês passado e esse mês eu comprei. E aí, gente, comparando o preço do ABC com o BH, eu achei que tá bem igual, sabe? É um produto ou outro que dá uma diferença, né? Às vezes no BH um produto tá mais em conta e no ABC é outro produto que tá mais em conta. Então, assim, um supre o outro, né? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Somente agradecer a Deus, né, gente, por mais um mês, ele ter nos concedido aí a graça de colocar o alimento na mesa de nossa família, né, gente? Porque nós sabemos que não é fácil, mas Deus tá sempre do nosso lado, sempre nos ajudando e não deixando que nada venha a faltar para nós, né? Comente aqui embaixo o que vocês acharam dos preços, como que tá o preço aí na sua cidade. Já curte aqui o vídeo se você não curtiu, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!